Vem com a vida E hoje a nossa cozinha está italiana Põe o ritmo italiano aí, Danilo, pra gente entrar em ritmo de Itália Uma das culinárias mais incríveis do mundo é a culinária italiana E a gente aprendeu hoje a fazer esse polpetone Que é uma excelente variação da carne moída Aquela carne moída que acompanha tantos pratos brasileiros Que cai no gosto das crianças, do idoso, de todas as idades Hoje ela vem num polpetone mini Não aquele super polpetone E você vai aprender sempre receitas práticas e rápidas Aqui no nosso Te Bem com a Vida 20 minutinhos você faz as nossas receitas Vamos lá então hoje para os ingredientes dessa deliciosa receita Um quilo de patinho moído Alô, né? As cozinheiras de primeira viagem Qual é a carne que eu peço de carne moída? É o patinho, é o colchão duro Duro, pode ser o acem também Pode ser o acem, mas o patinho é uma excelente carne Para você pedir para o teu açougueiro moer Uma cebola média ralada Dois dentes de alhos picados Uma xícara de chá de cheiro verde Sal e pimenta a gosto Uma colher de sopa de farinha de trigo, só um pouquinho 250 gramas de mozzarella já cortado assim em cubos Então você compra aquele quadrado de mozzarella E aí você corta ele dessa maneira Agora vamos para o nosso molho do polpetone Três dentes de alho picados, um pouquinho maior Uma cebola grande picada Quatro colheres de sopa de azeite Uma colher de sopa de manteiga Cinco tomates sem peles e sem sementes picados Tomate com cassil Um tablete de caldo de carne Uma folha de louro Uma colher de sopa de manjericão fresco Uma colher de sopa de orégano E um litro de água fervente Chefe, com essa misturinha aqui até a farinha A pessoa pode fazer o hambúrguer também, né? Também, com certeza Que fica delicioso O hambúrguer feito em casa é muito mais magro Eu faço a mesma receita para o hambúrguer Só que em vez de colocar a farinha, eu coloco a aveia Ai, que delícia Porque assim, você introduz um cereal a mais Um ingrediente saudável Exatamente Para as crianças, elas nem percebem Não percebem Então, comendo carne moída Com aveia Exatamente Fica muito bom Então, vamos lá Vamos, então, a fazer essa receita deliciosa É tudo muito fácil Assim, ingredientes baratos A gente encontra em qualquer lugar, né? Deve ter até em casa Não vai precisar nem sair para fazer essa receita Com certeza Né, chefe? Então, aqui Para o polpetone, a gente vai misturar tudo Então, vamos colocar a carne aqui Enquanto a gente está misturando Eu vou mandando os meus beijinhos Pessoal, fica Se eu não mando beijinho, elas ficam jateadas Você vê? Eu vejo Eu vejo, elas vêm que vindo, né? Não esqueço Não esqueço, não esqueço Um beijo primeiro para minha avózinha Minha avó Geni Que me criou com Ajudou minha mãe a me criar com tanto amor Tanto carinho Cheio Minhas duas avós, né? Minha avó Janete também Que ainda tem a alegria de ter as duas Vamos mandar beijinho para as nossas telespectadoras A Luciane, lá de Brasília Cíntia, de Osasco A Marcela, de Hortolândia A Ivete, aqui de São Paulo Bom dia A Mariane, do Jardim Climax Aqui de São Paulo O Rivelino Da Vila Sônia Que nos acompanha A Patrícia, do Rio Grande do Sul A Thaís, de Santa Catarina E todo mundo que deixou o nome Na nossa página oficial De Bem com a Vida Oficial Seja muita bem-vinda De Bem com a Vida Você que está nos assistindo Vai ligando 0 operadora 11 21 14 11 12 Deixa o teu nome e telefone Daqui a pouquinho Ligação surpresa Você não vai dizer alô Você vai dizer Dia 7 de junho Eu vou marchar para Jesus E vai cantar um trechinho do jingle da marcha Que é esse que eu vou colocar daqui a pouquinho para você Você já vai ensaiando aí em casa Olha aí É super fácil Tá bom? Então é essa a musiquinha Que daqui a pouco você canta junto com a gente Vai se inscrevendo Você já ganha uma camiseta oficial da marcha para Jesus Que a gente passa a te entregar A partir da semana que vem Chefe Colocou o cheiro verde Colocou sal Misturamos Pimentinha E um pouquinho de farinha Isso E aí mão na massa Mão na massa É assim Misturar tudo mesmo Espremer bem Para ele dar liga em tudo A farinha vai fazer essa função Então na hora que você fritar E acrescentar o molho A carne não se desfazer Não vai se desfazer Então é isso aí Misturamos tudo Eu aprendi a fazer o cuscuz com o chefe Fabinho Esse cuscuz aí faz sucesso Faz, não faz, chefe? Eu aprendi a fazer E eles querem que eu faça Terça-feira que vem o tal do cuscuz Eu falei, eu faço Eu trago um pronto E aqui é só a gente fazer Nas bolinhas Então a gente faz uma bolinha na mão Assim, normalmente eu uso como medida Assim, a palma da mão Uma palma Fez a bolinha É só apertar ela Tá Apertou A gente já tem um polpetone Lembrando que Ele vai diminuir um pouquinho Na hora que a gente frita Depois que vai para o forno Ele diminui um pouquinho de tamanho Para chegar naquele tamanho Uma palma da mão é suficiente Isso Aí você faz o tamanho que você quer Tradicionalmente na Itália Eles fazem uns polpetones gigantes E tem também alguma Algumas variações Você pode rechear ele também Então, você vai recheá-lo? Esse aqui A receita não é recheada Ah, esse queijinho Ele vai assim? Vai por cima Que ele derrete Ah, eu achei Que era recheado Olha Mas se quiser rechear Olha aqui, Bispo Vamos lá É só cortar também Um pedacinho Menor, lacinha Então a gente fecha Com a carne moída A gente tem um recheado Também fica ótimo Ou recheio de catupirido Que você quiser Exatamente, ó Fechou bem Ele tá aqui O queijo não vai escapar Daqui E depois também Na hora de ir pro forno A gente vai e coloca Um queijo por cima Um queijinho por cima Então é isso aqui Enquanto você tá fazendo Um molho Vamos pôr o molho na panela? Vamos pôr o molho aí Cozinhando já Eu já tenho praticamente um Um já pronto Adiantado lá Pra gente não perder tempo E você em casa Vai aprendendo a fazer o molho Então vamos lá A gente vai fritar aqui Vamos colocar um azeitinho Na panela Vamos fritar a cebola E o alho Posso ir pôr um desses dois Aqui pra fritar? Pode ser Vou pegar aqui Na verdade a gente vai fritar ele bem rapidinho Não vai Não deixa muito tempo Não vai ficar muito tempo não É só uma douradinha De cada lado Mais um pouquinho Porque o cozimento dele Vai ser no forno Finalizar no forno Exatamente Hum o cheiro tá bom É aqui O que eu tô usando pra fritar? Azeite e manteiga Ah azeite Por isso que tá com esse cheirinho Que dá um saborzinho todo especial Que especial mesmo Hum que cheiro bom Fica bom A comida italiana tem esses aromas Tem um aroma todo especial Então aqui a gente misturou todos os ingredientes A gente fritou o alho, a cebola Acrescentamos o tomate O manjericão O louro Deixa ele dar uma reduzidinha E deixa ele dar uma reduzida Depois que a gente vai fazer A gente bate ele no mix Pode usar o mix Ou coloca no liquidificador Bate Volta pra panela E deixa ele reduzir Ele vai chegar até essa consistência aqui Ele ganha mais cor Tá vendo? Aí ele fica sem pedacinho Ele fica realmente E é muito mais saudável O molhinho feito em casa E o sabor é totalmente diferente É totalmente diferente Assim eu costumo usar o tomate italiano Não dá trabalho É o meio não dá Imagina você pode fazer potão lá Congela Deixa lá É gostoso demais Eu gosto muito do molho Exatamente Eu também Isso aí é outro sabor Então o que a gente faz aqui Demos uma fritada No meio ele vai estar cru ainda Esse polpetone Tá? Ele vai terminar o cozimento no forno Então o que a gente vai fazer? Vamos regar ele com esse molho Que a gente fez Olha lá O petone aqui no nosso de bem com a vida Rega com o molho E por cima A gente coloca Os quadradinhos Os quadradinhos Que é um mais coberto de queijo Então aqui ele envolve inteirinho Cada polpetone Se você as vezes tem uma mozzarela ralada Já pode usar também Coloca em cima de cada um Assim Que fica bem mais fácil É igual cobertura de bolo Se pudesse a gente comia só o recheio É verdade Aqui vai pro forno Quanto tempo, chefe? Mais ou menos uns 20 minutinhos Até esse molho começar a ferver É E a mozzarela derreter Derreter Se quiser Pode dar uma gratinada também Quem tem aquele forno Que aquece em cima também Dá uma gratinada Fica linda também Eu tenho um lá Já tem um preparadinho Vamos ver como é que tá Essa delícia de receita A gente vai degustar E você vai fazer na tua casa Pegando as dicas No de bem receitas Ah, minha porçãozinha Já está bem caprichada Daqui a pouquinho a gente vai falar De histórias de superação Aqui no de bem com a vida Como aquilo que pode parecer O fim da linha Pode ser um recomeço Pra outras Das histórias Que podem acontecer Na tua vida Você conhece só Um caminho E aquilo que é um imprevisto Pode parecer um mal Um fim Na verdade é um recomeço Daqui a pouquinho A gente conversa sobre isso Olha pra você fazer hoje Receber as crianças em casa O maridão Aquela que vai precisar Conversar com o marido Já começa a agradar Com a comidinha Uns 10 dias aí Já mansa pela barriga Todos os pratos preferidos, chefe Ai, ai, ai Ai, chefe Você viu essa história De hoje, chefe? É complicado, né? Que coisa de gentil É meio audacioso, né? Não é? Que coisa Estranho, né? Estranho Cruel também, né? Pedir isso pra esposa Nova esposa Não tem que nem ser cogitado isso, né? É bem uma coisa que não Faltou um pouquinho de amor, né? É, amor, respeito, né? Tudo, né? Passou, passou, né? Exatamente Ai, ai, ai Olha a hora boa do de bem com a vida Vou experimentar essa delícia agora Deus do céu Aleluia Que delícia Nossa Chefe, amei isso aqui Vai ficar molhadinho por dentro Fica molhadinho, exatamente Hum, um sabor delicioso Sente o saborzinho da carne Mais o tempero O temperinho, exatamente Essa Uma comida bem aromática, né? Essa brincadeira de fritar ele no azeite com a manteiga Dá mesmo um aroma muito especial Totalmente diferente, exatamente Você não vai gastar muito azeite Só um fiozinho da panela embaixo A manteiga serve pra não queimar o azeite, né? Ah, é isso? Fica perfeito O azeite ele queima muito rápido na panela Ele aquece muito rápido Ele queima Então você coloca um pouco da manteiga Pra ele equilibrar Uma colherinha? Uma colherzinha Só Pra dar uma equilibrada Amém Angelinha, reserve a minha porção Chefe os contatos Pra quem quiser aprender mais com você Bom, pra quem quiser Tira dúvidas sobre essa receita Ou fazer encomenda de qualquer tipo de prato Você pode ligar no 3554-4284 Ou pode acessar o meu blog também Que lá tem essas receitas E mais um montão que a gente prepara É no chefe-fabiotineu.blogspot.com.br Fica à vontade lá Se desfrutar das receitas E me ligar pra tirar qualquer dúvida Muito bem Chefe Fabio Tineu Sempre trazendo receitas deliciosas e práticas Tá aí os contatos dele O telefone Muito bem-vindo, chefe Eu que agradeço Deus te abençoe Um abraço na família Na filha linda Deus te abençoe Uma família Os dois cozinham Cozinham muito bem Ele e a esposa Te vem com a vida Te vem com a vida